Lição 1. Vais casar comigo? Olá, Ana. Tenho uma coisa importante para lhe perguntar. Olá, John. O que é que te passa pela cabeça? Bem, tenho pensado muito ultimamente e queria saber. Vais casar comigo? Oh, meu Deus! Não esperava isto. Sim, vou casar contigo. Isso é maravilhoso. Fico muito feliz em ouvir isso. Também estou entusiasmado. Quando é que quer casar? Estava a pensar talvez no próximo verão. O que é que achas? O verão soa perfeito. Mal posso esperar para começar a planear o nosso casamento. Eu também não. Vai ser um dia inesquecível. Concordo. Teremos de encontrar um belo local e convidar todos os nossos amigos e familiares. Definitivamente. E teremos de escolher um fotógrafo para captar todos os momentos especiais. Sim, e devemos pensar no tipo de cerimónia que queremos, seja tradicional ou algo único. Isso é um bom ponto. Deveríamos também considerar o nosso orçamento e fazer uma lista de prioridades. Absolutamente. Queremos que o nosso casamento seja memorável, mas também precisamos estar atentos às nossas finanças. Certo. Vamos começar a pesquisar e tomar algumas decisões juntos. Parece um plano. Mal posso esperar para embarcar nesta viagem convosco. Eu também não. Estou grato por tê-lo ao meu lado. Lição 2. Rotina de treino matinal. Olá, Ana. Tem uma rotina regular de exercícios? Olá, John. Sim, tento manter-me ativo. E quanto a si? Costumo ir correr pela manhã. Ajuda-me a começar o dia com uma nota positiva. Isso soa muito bem. Tenho querido incorporar mais cardio na minha rotina. Correr é uma maneira fantástica de aumentar a sua frequência cardíaca e queimar calorias. Concordo. Por quanto tempo costumo a correr? Procuro cerca de 30 minutos, mas às vezes vou mais tempo se tiver mais tempo. Isso é impressionante. Preciso de me esforçar-me para chegar a esse ponto. Comece com corridas mais curtas e aumente gradualmente a duração à medida que a sua resistência melhora. Isso é uma boa dica. Vou ter isso em mente. Faz outros exercícios além da corrida? Sim, também faço alguns exercícios de treino de força em casa. Flexões, agachamentos e pranchas são os meus movimentos favoritos. Oh, esses são exercícios clássicos. Devo tentar incorporá-los também na minha rotina. São ótimos para construir músculos e aumentar a força geral. Além disso, pode fazê-las em qualquer lugar. Isso é conveniente. Vou definitivamente experimentá-los. Lembre-se de ouvir o seu corpo e ter dias de descanso para evitar o excesso de esforços. Absolutamente. É importante encontrar um equilíbrio entre empurrar-se e permitir que o seu corpo se recupere. Precisamente. A consistência é fundamental quando se trata de manter uma rotina de exercícios saudáveis. Concordo plenamente. Obrigado por partilhar as tuas dicas de treino. Sejam bem-vindos. Fico feliz em poder ajudar. Continuo com o bom trabalho e alcançará os seus objetivos de fitness. Lição 3. O fato e a gravata. Olá, Ana. Tenho uma pergunta sobre vestir-se profissionalmente. Olá, John. Ficaria feliz em ajudar. O que te passa pela cabeça? Vou a um evento de negócios na próxima semana e pergunto-me se devo usar gravata com o meu terno. Essa é uma ótima pergunta. Depende do código de vestimenta e do nível de formalidade. É um evento formal e quero causar uma boa impressão. Nesse caso, usar gravata seria uma boa ideia. Acrescenta um toque de elegância e profissionalismo. Isso faz sentido. Tenho um terno cinzento. Seria apropriado para a ocasião? Os fatos cinzentos são versáteis e podem ser bastante elegantes. É uma escolha clássica para um look mais profissional. É reconfortante ouvir isso. Quero sentir-me confiante no que estou a vestir. A confiança é, de facto, a chave. Certifique-se de que o seu terno se encaixa bem e está devidamente adaptado ao seu corpo. Vou ter isso em mente. Devo ir para uma gravata estampada ou de cor sólida. Uma gravata de cor sólida é uma escolha segura para um evento formal. Atraia cores neutras que complementam o seu traje. Entendo. E a largura da gravata? Existem orientações a seguir? Geralmente, a largura da sua gravata deve corresponder à largura da lapela do seu casaco de fato. Isso é uma dica útil. Vou ter a certeza de considerar isso ao escolher a minha gravata. Agradeço todas estas sugestões. Quero causar uma forte impressão no evento. Lição 4 Primeira impressão Olá, Ana. Está preocupada em causar uma boa primeira impressão? Olá, John. Para mim, causar uma boa impressão é importante. Por que é que pergunta? Vou a uma entrevista de emprego na próxima semana e quero ter a certeza de que parecerei confiante e capaz. Isso é compreensível. As primeiras impressões podem influenciar muito a forma como os outros o percebem. Exatamente. Tem alguma dica de como causar uma primeira impressão positiva? Vista-se adequadamente para a ocasião e mantenha uma boa postura. Mostra profissionalismo e autoconfiança. Bons pontos. Vou ter a certeza de me vestir bem e ficar de pé durante a entrevista. Além disso, mantenha contato visual e ofereça um aperto de mão firme ao cumprimentar o entrevistador. Transmite confiança. Vou ter isso em mente com certeza. E as capacidades de comunicação? Algum conselho sobre isso? Fale de forma clara e concisa e ouça atentamente as perguntas do entrevistador. Uma comunicação eficaz é crucial. Concordo. A escuta ativa e a comunicação clara podem fazer uma diferença significativa. Também é importante estar preparado. Investiga a empresa e esteja pronto para discutir as suas qualificações e experiências. A preparação é a chave. Vou passar algum tempo a pesquisar a empresa e a praticar as minhas respostas às perguntas comuns da entrevista. Essa é uma ótima abordagem. A confiança vem de estar bem preparado e ter conhecimento sobre a função para a qual está a candidatar-se. Agradeço o seu conselho. Sinto-me mais confiante agora. Olá, Ana. Estou curioso sobre o horário de funcionamento das instalações do nosso bairro. Olá, John. Isso é conveniente. Em quais instalações está especificamente interessado? Gostaria de saber quando o ginásio, a piscina e a biblioteca estão abertos. O ginásio abre normalmente às 6 horas e encerra às 22 horas durante a semana. Aos fins de semana, abre às 8 horas e encerra às 20 horas. É bom saber isso. Prefiro exercerme de manhã. Por isso, o horário de abertura antecipado é perfeito para mim. A piscina está aberta das 9 horas às 19 horas todos os dias, exceto às segundas-feiras, quando está fechada para manutenção. Vou ter isso em mente. Gostava de nadar à tarde. Por isso, essas horas funcionam bem para mim. Quanto à biblioteca, abre às 10 horas e encerra a piscina. Isso é fantástico. Adoro passar tempo na biblioteca aos fins de semana. Por isso, essas horas também são convenientes para mim. É bom ter tais instalações disponíveis em horários diferentes para acomodar vários horários. Concordo. É importante que os espaços comunitários sejam acessíveis a todos. Absolutamente. Conhecer o horário de funcionamento ajuda-nos a planear e aproveitar ao máximo estes valiosos recursos. Obrigado por fornecer a informação. Agora posso planear as minhas atividades em conformidade. Aula 6 Considerações sobre o programa Olá, Ana. Ouviu falar do novo bootcamp de codificação na cidade? Os comentários são impressionantes. Olá, John. Sim, ouvi falar disso. O programa parece ter fortes ofertas. Está a ponderar isso? Absolutamente. Tenho procurado expandir as minhas capacidades de codificação e o bootcamp parece ser uma grande oportunidade. Isso é fantástico. É importante pesquisar e considerar diferentes programas antes de tomar uma decisão. Concordo. Tenho lido sobre o currículo e abranjo uma vasta gama de linguagens de programação e frameworks. Isso é impressionante. Um currículo abrangente pode fornecer uma base sólida para a sua jornada de codificação. Sim, e o bootcamp também oferece projetos práticos e mentoria que considero cruciais para a aprendizagem prática. A experiência prática e a orientação podem acelerar a sua aprendizagem e ajudá-lo a aplicar as suas competências de forma eficaz. Exatamente. Acho que ter acesso a profissionais da indústria que possam guiar-me e apoiar-me seria inestimável. É definitivamente um aspecto valioso a considerar. Aprender com profissionais experientes pode dar-lhe insights e conexões com a indústria. O bootcamp também oferece serviços de carreira para ajudar na colocação profissional. Isso é uma grande vantagem para mim, pois estou a tentar fazer a transição para uma nova função. Os serviços de carreira podem fornecer orientação sobre a construção de currículos, preparação para entrevistas e estratégias de procura de emprego. É um recurso valioso. Ainda bem que estamos na mesma página. Sinto-me mais confiante em prosseguir este bootcamp de codificação agora. Lição 7 Indulgência dentária doce Olá, Ana. Gosta de doces? Adoro deliciar-me com sobremesas. Olá, John. Oh, absolutamente. Também gosto muito de doces. Qual é a sua sobremesa favorita? HMM, é difícil escolher apenas um, mas adoro bolo de lava de chocolate. O centro quente e pegajoso é irresistível. Oh, isso soa celestial. Sou mais fã de sobremesas cremosas como cheesecake. A textura suave e os sabores ricos são deliciosos. Cheesecake é fantástico. Tem um sabor ou cobertura favorito. Sou um tipo de pessoa clássica de cheesecake ao estilo nova-iorquino. Gosta de simples ou com uma compota de fruta picante por cima. Isso soa delicioso. Também gosto de uma boa sobremesa à base de frutas, como uma torta de frutas frescas. A combinação de acidez e doçura é perfeita. As tortas de frutos silvestres são deliciosas. Não são apenas deliciosos, mas também visualmente apelativos com as cores vibrantes das bagas. Absolutamente. As sobremesas também podem ser uma festa para os olhos. Já alguma vez experimentou um tradicional pudim de caramelo pegajoso britânico? Oh, sim! O molho de caramelo quente e pegajoso emparelhado com o pão de ló úmido é absolutamente divino. É uma sobremesa reconfortante. É um dos meus favoritos também. As sobremesas têm uma maneira de trazer conforto e alegria, não é? Definitivamente sim. É uma maneira maravilhosa de se tratar e de se deliciar com algo doce de vez em quando. Absolutamente. A vida é demasiado curta para resistir à tentação das deliciosas sobremesas. Lição 8 Encontrando um terreno comum Olá, Ana. Notei que temos muito em comum. Escutar ativamente e encontrar um terreno comum é um ótimo começo. Não acha? Olá, John. Absolutamente. É maravilhoso conectar-se com os outros reconhecendo interesses e experiências comuns. Definitivamente. Ajuda a construir uma relação e cria uma base para conversas significativas. Então, quais são alguns dos seus hobbies? Gosta de fazer caminhadas e explorar a natureza. É uma ótima maneira de relaxar e apreciar a beleza do ar livre. E tu? Também sou um ávido caminhante. Há algo mágico em estar rodeado pela natureza e desafiar-me nos trilhos. Adoraria isso. Explorar novos trilhos com um companheiro de caminhada seria uma experiência maravilhosa. É ótimo que ambos apreciemos atividades ao ar livre. E a música tem algum género ou artista favorito? Sou um grande fã de rock. A energia e a paixão nas canções de rock realmente ressoam em mim. E tu? A música rock é fantástica. Gostava de uma vasta gama de géneros, mas ultimamente tenho ouvido muito jazz. As melodias suaves e a improvisação cativam-me. Isso é interessante. O jazz tem um charme único. E é impressionante como os músicos podem criar belas músicas no local. Absolutamente. A espontaneidade e a criatividade nas performances de jazz são verdadeiramente marcantes. É maravilhoso encontrar um terreno comum nas nossas preferências musicais. Certamente que sim. É fascinante como diferentes hobbies e interesses podem aproximar as pessoas e fomentar ligações. Não podia estar mais de acordo. É através da escuta ativa e da descoberta de um terreno comum que podemos construir relações significativas e expandir os nossos horizontes. Bem dito. Vamos continuar a explorar os nossos interesses comuns e embarcar em novas aventuras juntos. Lição 9 Segurança em viagens solo Olá, Ana. Alguma vez viajou sozinha? Preocupa-me a segurança enquanto viajo sozinho. Olá, John. Sim, eu tenho. A segurança é, sem dúvida, um aspecto importante a ter em conta. Que preocupações específicas tem? Bem, preocupo-me em navegar em lugares desconhecidos e em garantir que os meus pertences pessoais estão seguros. Compreendo as suas preocupações. Uma maneira de aumentar a segurança é pesquisar e planear com antecedência. Já considerou isso? Absolutamente. Eu sempre pesquiso os costumes locais, opções de transporte e áreas seguras para ficar com antecedência. Essa é uma ótima abordagem. Também é útil informar alguém em casa sobre os seus planos de viagem e fazer check-in regularmente com essa pessoa. Bom ponto. Manter a comunicação com uma pessoa de confiança pode fornecer uma camada adicional de segurança. Também é crucial estar atento ao seu entorno e confiar nos seus instintos. Se algo parece errado, é melhor errar por precaução. Concordo. Estar atento e observador pode ajudar a identificar riscos potenciais e evitar situações inseguras. Além disso, misturar-se com a cultura local e vestir-se modestamente pode ajudar a reduzir a atenção indesejada. Isso é uma boa dica. Respeitar os costumes locais e adaptar-se às normas culturais pode contribuir para uma experiência de viagem mais segura. Absolutamente. Outra medida de segurança é manter os seus objetos de valor seguros, como usar um cinto de dinheiro escondido ou um cofre de hotel. Vou ter isso em mente com certeza. Tomar medidas proativas para proteger os meus pertences da Ampaz de Espírito. Por último, conectar-se com outros viajantes ou participar de atividades em grupo pode proporcionar um senso de comunidade e maior segurança. Isso é uma ótima sugestão. Quando encontrar outros viajantes pode criar oportunidades para experiências partilhadas e apoio. De facto, lembre-se, embora seja importante priorizar a segurança, também é essencial abraçar a aventura e desfrutar da sua experiência de viagem solo. Obrigado. Sinto-me mais preparado agora. Vou aplicar estas dicas de segurança para aproveitar ao máximo as minhas aventuras de viagem a solo. Olá, Ana. Acabei de voltar das compras de supermercado. Comprei uma dúzia de ovos. Não vamos acabar por um tempo. Olá, John. Isso é fantástico. Os ovos são um ingrediente tão versátil. Que outros artigos conseguiu na loja? Também pego alguns legumes frescos, pão e algumas latas de sopa. É sempre bom ter algumas opções de refeições fáceis à mão. Absolutamente. Ter uma dispensa bem abastecida torna a preparação das refeições muito fácil. Por acaso, comprou alguma fruta também? Sim. Tenho um monte de bananas e um saco de laranjas. São perfeitos para lanches rápidos e saudáveis. Isso é maravilhoso. É importante incorporar frutas na nossa dieta para os seus benefícios nutricionais. Comprou algum produto lácteo? Sim. Comprei uma caixa de leite e um bloco de queijo. São essenciais para o meu café da manhã e sanduíches. Excelentes escolhas. Leite e queijo acrescentam sabor e riqueza a vários pratos. Encontrou algum bom negócio ou desconto? Sim. Encontrei muita massa, por isso estossei algumas variedades. É um alimento básico da dispensa e vem sempre a calho. Comprei também uma caixa de cereais e manteiga de amendoim. São as minhas opções de pequeno almoço. Cereais e manteiga de amendoim são escolhas rápidas e convenientes para manhãs agitadas. Lembra-se de comprar algum material de limpeza? Sim. Comprei uma garrafa de limpador multiusos e um detergente líquido. É importante manter os nossos espaços limpos e higiênicos. Tens toda a razão. Manter um ambiente limpo é essencial para o nosso bem-estar. Precisou de mais alguma coisa da loja? Acho que tenho tudo na minha lista. É gratificante voltar para casa com uma sacola cheia e saber que estamos bem preparados. Definitivamente. Ter uma cozinha bem abastecida dá-nos a liberdade de criar deliciosas refeições e saborear os nossos pratos favoritos. Claro que sim. Agora, vamos guardar estas mercearias e começar a preparar algumas refeições saborosas. Lição 11. Arranjando e ganhando dinheiro extra. Olá, Ana. Alguma vez tentou organizar a sua casa? Gosto da ideia de organizar e ganhar algum dinheiro extra também. Olá, John. Sim, eu tenho. A organização não só ajuda a criar um espaço mais organizado, mas também apresenta oportunidades para ganhar algum dinheiro extra. Isso é fantástico. Como sugere que eu comece a organizar? Sinto-me sobrecarregado com todas as coisas que acumulei ao longo dos anos. Não te preocupes. Comece por abordar uma área de cada vez. Comece com um espaço pequeno como uma gaveta ou um armário. É mais fácil gerir e ver o progresso. Isso faz sentido. Vou começar com o meu guarda-roupa e arrumar as minhas roupas. O que devo fazer com os artigos que já não preciso? Pode considerar vendê-los online em plataformas como sites de leilões ou através de anúncios classificados locais. É uma ótima maneira de ganhar algum dinheiro extra. É uma boa ideia. Vou tirar fotos dos artigos e escrever descrições para atrair potenciais compradores. E quanto aos artigos que não podem ser vendidos? Para artigos que não podem ser vendidos, pode doá-los a instituições de caridade ou abrigos locais. Serão bem aproveitados pelos necessitados. É uma sugestão ponderada. Vou certificar-me de separar os itens que quero doar e encontrar organizações adequadas para contribuir. Isso é maravilhoso. A organização não só beneficia você, mas também ajuda os outros no processo. Já pensou numa venda de quintal? Sim, eu tenho. Pode ser uma maneira divertida de interagir com a comunidade e vender vários itens ao mesmo tempo. Vou procurar organizar uma. Fantástico! As vendas de quintal podem ter bastante sucesso, especialmente se as anunciar com antecedência e oferecer preços atrativos. Vou definitivamente me esforçar para promover a venda de quintal e precificar os itens razoavelmente. Será uma situação ganha-ganha para todos os envolvidos. Absolutamente! Lembre-se de organizar com intenção e manter apenas os itens que realmente lhe trazem alegria e servem um propósito na sua vida. Concordo. É importante criar um espaço de vida que reflita quem somos e apoie o nosso bem-estar. Obrigado pelas dicas de organização. Lição 12 Despesas colaborativas Olá, Ana. Estive a pensar no nosso próximo projeto. Entendemos que também valorizamos uma colaboração equilibrada. E quanto aos custos partilhados? Olá, John. Penso que os custos partilhados são uma abordagem justa e prática. Garante que ambos contribuímos igualmente e temos uma participação no sucesso do projeto. Absolutamente! É importante estabelecer transparência e evitar quaisquer desequilíbrios financeiros. Como sugere que dividimos as despesas? Poderíamos criar uma folha de cálculo orçamental e listar todos os custos previstos. Depois, podemos dividi-las igualmente ou com base nas nossas responsabilidades individuais. Parece um plano razoável. Garante que cada um de nós assuma responsabilidade pelas despesas relacionadas com as nossas tarefas específicas. Precisamente. Promove um sentido de propriedade e responsabilização, fomentando uma relação de trabalho mais equilibrada e colaborativa. Concordo. Quando todos são investidos financeiramente, motiva-nos a trabalhar juntos de forma mais eficaz e eficiente. É uma situação ganha-ganha. É reconfortante saber que ambos valorizamos a justiça e a colaboração. Vamos ter a certeza de que acompanhamos todas as despesas e comunicamos abertamente. Absolutamente. A comunicação é fundamental para garantir que estamos na mesma página em relação ao orçamento e quaisquer despesas imprevistas que possam surgir. Concordado. Chequings regulares e atualizações nos ajudarão a manter-nos informados e a fazer os ajustes necessários, se necessário. É tudo uma questão de trabalho em equipa. Trabalho em equipa de facto. Estamos nisto juntos e, ao partilhar os custos, estamos a fomentar um sentimento de unidade e compromisso com o sucesso do nosso projeto. Não podia estar mais de acordo. Juntos, podemos alcançar grandes coisas e concretizar o nosso projeto. Vamos começar e fazer acontecer. Lição 13. Escolhendo uma carreira. Olá, Ana. Já reduziu as suas opções? Estou inclinado para a gestão de projetos como a minha carreira. Olá, John. Ainda estou a explorar as minhas opções, mas a gestão de projetos parece intrigante. O que é que o atrai a esse campo? Gosto de liderar equipas, organizar tarefas e ver projetos a concretizarem-se. Alinha-se com a minha inclinação natural para o planeamento e coordenação. Isso é fantástico. É importante escolher uma carreira que ressocam os seus pontos fortes e interesses. Que outras opções está a considerar? Também tenho pensado numa carreira em marketing ou análise de dados. Ambas envolvem a resolução de problemas e o pensamento estratégico, o que considero fascinante. São opções excelentes. O marketing permite-lhe explorar a sua criatividade, enquanto a análise de dados oferece a oportunidade de trabalhar com números e insights. Exatamente. Acredito que é importante encontrar uma carreira que permita o crescimento pessoal e a aprendizagem contínua. E tu? Alguma preferência de carreira? Estou inclinado para me tornar um designer gráfico ou um designer de UXI. Tenho uma paixão pela estética visual e pela criação de experiências amigáveis. Isso é maravilhoso. O design gráfico e o design UX são campos muito procurados que misturam arte com tecnologia. Tenho um olhar aguçado para o design. Obrigado. É emocionante pensar nas possibilidades e no impacto que podemos causar nas nossas carreiras escolhidas. O futuro parece promissor. Absolutamente. É importante seguir uma carreira que nos traga realização e nos permita contribuir com as nossas competências únicas para o mundo. Temos muito a oferecer. De facto. Vamos continuar a explorar e a recolher informações sobre os nossos caminhos escolhidos. É essencial tomar decisões informadas. Não podia estar mais de acordo. Investigar perspetivas de emprego, falar com profissionais e adquirir experiência relevante guiar-nos-á para o sucesso. Absolutamente. Com dedicação, perseverança e paixão pelo que fazemos, podemos criar carreiras gratificantes e gratificantes. A viagem espera-nos. É claro que sim. Vamos abraçar a viagem e manter a nossa mente aberta a novas oportunidades e possibilidades. Tempos emocionantes estão por vir. Lição 14 A alegria da dança Olá, Ana. Alguma vez experimentou dançar? Parece um passatempo divertido e inérgico. Olá, John. Sim, já tive algumas aulas de dança antes. É uma forma incrível de expressar-se e manter-se ativo. Isso soa muito divertido. Que tipo de estilos de dança aprendeu? Experimentei vários estilos como salsa, hip-hop e até algumas danças de salão. Cada um tem o seu próprio charme único. Isso é impressionante. Sempre tive interesse em aprender salsa. Parece tão vibrante e cheio de energia. A salsa é de facto um estilo de dança animado. A música, o ritmo e a ligação do parceiro tornam-na uma experiência emocionante. Posso imaginar. É difícil aprender? Estou um pouco preocupado com o trabalho de pés e a coordenação. Como qualquer estilo de dança, é preciso prática e paciência. Mas com um bom instrutor e prática regular, vai conseguir o jeito. É encorajador ouvir isso. Estou entusiasmado por experimentar. Dançar parece ser uma ótima maneira de descontrair e divertir-se. Absolutamente. É um fantástico apaziador do stress e uma forma de se libertar. Mais, pode conhecer novas pessoas em aulas de dança ou eventos sociais. Isso é um bónus. É sempre bom ligar-se com outras pessoas que partilham um interesse semelhante. Posso ver como a dança aproxima as pessoas. definitivamente. Cria um sentido de comunidade e camaradagem. Pode até participar em espetáculos de dança ou competições se estiver disposto a isso. Uau! Isso soa emocionante. Deve ser uma experiência e tanto para mostrar as suas capacidades no palco ou numa competição. Verdadeiramente é. A adrenalina e os aplausos da audiência fazem com que tudo valha a pena. É um sentimento gratificante. Só posso imaginar. A dança oferece uma mistura única de arte, atividade física e interação social. É um passatempo completo. Absolutamente. E a melhor parte é que podes continuar a aprender e a melhorar as tuas capacidades de dança ao longo da vida. É uma viagem ao longo da vida. Essa é a beleza disso. Há sempre espaço para crescimento e novos desafios. Estou ansioso para começar a minha viagem de dança. Estou entusiasmado por ti. Dançar vai trazer-lhe tanta alegria e realização. Prepare-se para entrar na pista de dança e deixar a música guiá-lo. Obrigado. O vosso entusiasmo é contagiante. Mal posso esperar para abraçar o ritmo e experimentar a alegria de dançar. Vamos fazê-lo. Lição 15 Aceitar desafios com confiança. Olá, Ana. Alguma vez enfrentou um desafio assustador e o enfrentou com confiança? Olá, John. Absolutamente, situações desafiadoras podem ser intimidantes, mas abordá-las com autoconfiança é fundamental. Isso é inspirador. Como é que constrai confiança quando confrontado com algo desconhecido ou difícil? É tudo uma questão de reconhecer os nossos pontos fortes e realizações passadas. Lembrar-nos do que realizamos dá-nos a coragem de enfrentar novos desafios. Isso faz sentido. Refletir sobre os nossos sucessos passados pode fornecer a motivação e a crença nas nossas capacidades. Exatamente. Além disso, a preparação desempenha um papel crucial. A recolha de conhecimentos e a prática de competências relevantes incute confiança. A preparação aumenta definitivamente a confiança. Quanto mais soubermos e mais praticarmos, mais bem equipados estaremos para enfrentar os desafios de frente. Absolutamente. Outro aspecto é a adoção de uma mentalidade positiva. Adotar uma atitude positiva e focar nas soluções e não nos obstáculos. concordo. Uma mentalidade positiva permite-nos abordar os desafios como oportunidades de crescimento e aprendizagem. Também é útil procurar apoio de outras pessoas. Rodear-nos de uma rede de apoio pode proporcionar esse impulso extra de confiança. Amigos solidários, mentores ou colegas podem oferecer orientação e encorajamento quando mais precisamos. É importante apoiar-se neles. Definitivamente. A colaboração e a aprendizagem com as experiências dos outros podem dar-nos informações valiosas e ajudar-nos a enfrentar os desafios com mais confiança. Isso é verdade. Podemos inspirar-nos e aprender com aqueles que superaram desafios semelhantes diante de nós. Além disso, celebrar pequenas vitórias ao longo do caminho reforça a nossa confiança. Reconhecer o progresso, por menor que seja, mantém-nos motivados. Reconhecer mesmo os mais pequenos passos em frente é crucial. Mantém a nossa dinâmica de confiança e alimenta o nosso esforço para enfrentar desafios maiores. Absolutamente. A confiança é como um músculo que se fortalece a cada desafio que enfrentamos e conquistamos. Bem dito. Abraçar os desafios com confiança abre portas para o crescimento pessoal e novas oportunidades. De facto. Então, vamos abordar todos os desafios com uma mentalidade positiva, preparação e a crença nas nossas próprias capacidades. Temos isto. Absolutamente. Com a confiança como nossa aliada, não há limite para o que podemos alcançar. Vamos abraçar o próximo desafio com determinação e autoconfiança. Aula 16 Explorando amenidades Olá, Ana. Queria saber se me podes ajudar com alguma coisa. Muito bem. Deixe-me ligar para a recepção e perguntar sobre a situação da piscina. Olá, John. Claro, vá em frente e pergunte sobre isso. Estou curioso para saber se a piscina está disponível. acessível. Olá, queria saber sobre a piscina. Está aberto para uso dos hóspedes? Olá, John. Desculpe, mas a piscina está em manutenção. Não estará acessível durante alguns dias. Oh, isso é uma pena. Estava ansioso para dar um mergulho. Existem comodidades ou atividades alternativas disponíveis? sim, existem várias outras comodidades de que pode usufruir. Temos um centro de fitness com equipamento topo de gama e há também um spa com vários tratamentos. é ótimo ouvir isso. Vou definitivamente usar o centro de fitness. É uma boa oportunidade para me manter ativo durante a minha estadia. Absolutamente. O centro de fitness tem tudo o que precisa para um treino completo. É uma ótima maneira de manter a sua rotina de fitness enquanto viaja. Fico feliz em saber disso. Para além do centro de fitness existem atividades ao ar livre ou atrações nas proximidades. Definitivamente. Temos um belo trilho natural a uma curta distância do hotel. É perfeito para caminhadas ou passeios de lazer no meio da natureza. Isso soa adorável. Gosto de passar o tempo ao ar livre por isso vou definitivamente explorar o trilho natural. Existem visitas guiadas disponíveis? Sim. Temos visitas guiadas organizadas pelo hotel. Eles oferecem a oportunidade de explorar os pontos turísticos locais e aprender sobre a história e a cultura da área. Isso é fantástico. Estou sempre ansioso para aprender sobre os locais que visito. Vou certificar-me de me inscrever numa das visitas guiadas. Tenho a certeza que vais ter um tempo maravilhoso. Os passeios são informativos e proporcionam uma compreensão mais profunda do destino. Obrigado pelas sugestões. Mesmo que a piscina esteja fechada, ainda há muitas comodidades e atividades para desfrutar durante a minha estadia. Sejam bem-vindos. Fico feliz em poder ajudar. Por vezes, mudanças inesperadas podem levar-nos a descobrir novas experiências. e sejam bem-vindos. Isso é verdade. É tudo uma questão de abraçar as oportunidades que surgem no nosso caminho. Estou entusiasmado por aproveitar ao máximo o meu tempo aqui. Tenho a certeza que terá uma estadia memorável. Aproveite o centro de fitness, explore o trilho natural e mergulhe na cultura local. Obrigado. Agradeço a sua ajuda. É reconfortante saber que ainda há tanto para explorar e desfrutar. Lição 17 Explorando delícias culinárias Olá, Ana. Enquanto navego online, tenho visto boas críticas para alguns excelentes restaurantes da zona. Já experimentou algum deles? Olá, John. Sim, tive o prazer de jantar em alguns desses restaurantes. A comida e o ambiente foram excelentes. É maravilhoso ouvir isso. Poderia recomendar um restaurante específico que se destaque dos demais? Absolutamente. Um lugar que me vem à mente é uma acolhedora trattoria italiana chamada La Dolce Vita. As suas massas caseiras e sabores autênticos são verdadeiramente notáveis. A cozinha italiana soa deliciosa. Sou fã de pratos de massa. Que tipo de pratos de massa oferecem? Têm uma grande variedade de pratos de massa, desde clássicos favoritos como espagueta a carbonara a criações únicas como ravioli de cogumelos com trufas. Há algo para todos? Isso soa tentador. Vou definitivamente fazer uma reserva no La Dolce Vita. Há algum outro restaurante digno de nota que recomendaria? Outra opção fantástica é o Le Jardin, um bistro francês com um encantador jardim. Os seus pratos são lindamente apresentados e repleta de sabores. Um bistro francês com jardim soa encantador. Que tipo de cozinha posso esperar no Le Jardin? O Le Jardin é especializado em cozinha tradicional francesa. De escargosa coca au vin, a sua emenda mostra os sabores ricos e elegantes da França. Isso soa como uma experiência gastronómica excepcional. Vou acrescentar Le Jardin à minha lista também. Alguma outra recomendação? Para uma fusão de sabores, deve experimentar a urrota das especiarias. Oferece uma mistura única de cozinhas asiáticas e do Médio Oriente, criando uma viagem culinária harmoniosa. A fusão asiática e do Médio Oriente soa intrigante. Quais são alguns dos pratos de assinatura da Rota das especiarias? Um dos seus pratos de destaque é o curry verde tailandês com um toque do Médio Oriente. É uma deliciosa mistura de especiarias aromáticas e sabores vibrantes. Isso soa como uma combinação tentadora. Vou deixar-me deliciar com os sabores da rota das especiarias. Obrigado pelas recomendações. Sejam bem-vindos. Estou confiante de que terá uma experiência gastronómica memorável nestes restaurantes excepcionais. Estou ansioso por isso. Explorar diferentes cozinhas é um dos destaques de viajar para mim. Verdadeiramente é. Mergulhar na cena culinária local permite-nos descobrir novos sabores e culturas. Absolutamente. É uma forma maravilhosa de expandir o nosso paladar e apreciar a arte da comida. De facto. Então, aproveita as suas aventuras culinárias e saboreie cada mordida. Bom apetite. Obrigado. Vou certificar-me de fazer exatamente isso. Bom apetite mesmo. Lição 18 Criando um espaço de trabalho ergonómico. Olá, Ana. Tenho usado a minha mesa de jantar como espaço de trabalho, mas acho que uma secretária seria melhor para as minhas costas. O que é que achas? Olá, John. Concordo plenamente. Ter uma mesa dedicada para o trabalho pode melhorar significativamente a sua postura e conforto geral. é o que tenho pensado. Tem alguma sugestão sobre que tipo de secretária seria adequada? Bem, depende das suas necessidades e preferências. Uma mesa ajustável em altura permitiria alternar entre sentado e em pé, promovendo uma melhor circulação. Isso soa benéfico. Gosto da ideia de poder ficar em pé enquanto trabalho. Existem outras opções? Outra opção é uma secretária com compartimentos de arrumação embutidos. Ajuda a manter o seu espaço de trabalho organizado e livre de confusão, aumentando a produtividade. Organização é definitivamente algo de que preciso. Uma secretária com compartimentos de arrumação parece uma escolha prática. Algum material ou design específico que o deva considerar. Para maior durabilidade, você pode querer considerar uma mesa feita de madeira maciça ou metal. Quanto ao design, escolha algo que combine com a sua estética e se adapta ao espaço. As mesas de madeira maciça ou metal parecem resistentes. Vou ter isso em conta. E a cadeira? Alguma recomendação para uma cadeira ergonómica? Absolutamente. Procure uma cadeira ergonómica com altura ajustável, apoio lombar e apoios de braços. Deve proporcionar um alinhamento adequado das costas e pescoço. Altura ajustável, apoio lombar e apoios de braços notados. Vou priorizar encontrar uma cadeira ergonómica para complementar a secretária. Alguma outra dica para configurar um espaço de trabalho confortável? A iluminação é crucial. Certifique-se de que possui iluminação adequada para evitar cansaço visual. Considere colocar uma lâmpada de mesa ou posicionar o seu espaço de trabalho perto de uma janela. Bom ponto. A iluminação adequada é essencial para a produtividade e a saúde dos olhos. Vou garantir que o meu espaço de trabalho está bem iluminado. Obrigado pelo seu conselho. Sejam bem-vindos. Criar um espaço de trabalho ergonómico é essencial para longas horas de trabalho. É tudo uma questão de priorizar o seu conforto e bem-estar. Não podia estar mais de acordo. Cuidar da nossa saúde física durante o trabalho é essencial. Vou investir numa secretária e cadeira adequadas para uma configuração mais confortável. É ótimo ouvir isso. As suas costas e postura vão agradecer a longo prazo, desejando-lhe um ambiente de trabalho produtivo e sem dor. Obrigado. Agradeço os seus votos de boa sorte. Um espaço de trabalho mais ergonómico e 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 lição 19 espaços de convivência acolhedores e isolados. Olá Ana estive a pensar em redecorar a minha sala de estar. Quero ter a certeza de que o forro é grosso e acolhedor. Alguma sugestão? Olá John isso é um bom ponto. Forro espesso e acolhedor pode criar uma atmosfera acolhedora e convidativa. Já pensou em usar cortinas ou cortinas? Cortinas ou cortinas são como uma ótima ideia. Quero algo que não só forneça isolamento mas também acrescente um toque de elegância ao quarto. Absolutamente. Procure cortinas ou cortinas feitas de tecidos pesados como veludo ou materiais térmicos. Oferecem isolamento e uma sensação de luxo. Tecidos pesados como veludo ou materiais térmicos certamente proporcionariam o calor e a elegância que procuro. Há alguma cor específica que recomendar? Cores ricas e quentes como o borde profundo, castanho chocolate ou verde floresta podem criar um ambiente acolhedor. Eles também complementam uma variedade de estilos de interiores. Burgonha profunda, castanho chocolate ou verde floresta. Essas cores são perfeitas para alcançar um ambiente acolhedor. Vou mantê-los em mente ao selecionar as cortinas ou cortinas. É uma ótima escolha. Além disso, pode considerar sobrepor as suas cortinas com tecidos mais claros ou mais leves para permitir a luz natural durante o dia. Cortinas em camadas com tecidos transparentes ou mais leves é uma ideia inteligente. Isso ajudará a manter a privacidade enquanto ainda permite que a sala seja preenchida com luz natural. Obrigado pela sugestão. Sejam bem-vindos. Outro elemento a considerar para um espaço acolhedor é o pavimento. Já pensou em adicionar um tapete de pelúcia? Sim, tenho pensado em conseguir um tapete de pelúcia. Acredito que acrescentaria conforto e aconchego ao quarto. Que tipo de tapete recomendaria? Procure tapetes feitos de materiais macios e grossos como lã ou texturas felpudas. proporcionam uma sensação de aconchego sob os pés e ajudam a isolar o quarto. Materiais macios e grossos como lã ou texturas felpudas para o tapete de soar ideal. Vou certificar-me de encontrar um que complementa o esquema geral de cores da sala. É uma escolha sábia. Um esquema de cores bem coordenado irá realçar a atmosfera acolhedora que almeja. Não se esqueça de adicionar algumas almofadas macias e almofadas também. Almofadas e mantas são excelentes adições para criar um espaço acolhedor. Eles não só proporcionam conforto mas também adicionam um toque de apelo visual. Vou incluí-los no meu plano de redecoração. Lição 20 Proteção de dados pessoais Olá Ana Ultimamente tenho lido sobre questões de privacidade de dados. Tem a ver com a forma como as nossas informações pessoais estão lá fora. Olá John Tem razão A privacidade dos dados é uma questão crucial. Temos de tomar medidas para proteger as nossas informações pessoais online. Absolutamente. Tem alguma sugestão sobre como podemos salvaguardar os nossos dados? Um passo importante é usar palavras passe fortes e únicas para as nossas contas online. É essencial evitar usar a mesma palavra passe para várias plataformas. Isso é um bom ponto. Vou certificar-me de criar palavras passe fortes e de usar um gestor de palavras passe para as manter seguras. Alguma outra dica? Sim, a ativação da autenticação de dois fatores adiciona uma camada extra de segurança. Requer uma segunda etapa de verificação como um código enviado para o seu telefone para aceder às suas contas. A autenticação de dois fatores soa como uma grande proteção adicional. Vou habilitá-lo sempre que possível. E quanto à privacidade nas redes sociais? Quando se trata de redes sociais, é crucial rever e ajustar as definições de privacidade. Limite a quantidade de informações pessoais visíveis ao público e tenha cuidado ao compartilhar detalhes confidenciais. Ajustar as definições de privacidade nas plataformas de redes sociais faz sentido. Vou demorar algum tempo a rever e apertar essas definições. Que tal proteger os nossos dados em redes Wi-Fi públicas? Ao utilizar Wi-Fi público, é melhor evitar aceder a informações confidenciais, como contas bancárias ou introduzir palavras-space. Considera utilizar uma rede privada virtual, VPN, para encriptar a sua ligação à internet. Vou ter isso em mente. É importante ter cuidado ao usar o Wi-Fi público e tomar medidas extras para proteger os nossos dados. Alguma dica final sobre privacidade de dados? A atualização regular dos sistemas operativos e das aplicações é crucial. Estas atualizações incluem frequentemente correções de segurança que protegem contra vulnerabilidades conhecidas. Atualizar o software regularmente é um passo fácil de ignorar, mas é essencial para manter a segurança dos dados. Vou certificar-me de ficar a par das atualizações. Obrigado pelas informações valiosas. Sejam bem-vindos. Proteger os nossos dados pessoais é um esforço contínuo. Ao implementar estas medidas, podemos melhorar a nossa privacidade e segurança online. Absolutamente. As nossas informações pessoais são valiosas e temos de tomar medidas para mantê-la segura. Vamos salvaguardar os nossos dados na era digital. Lição 21 Papelaria Pequena Olá Ana. Já reparou na pequena papelaria dentro do centro comercial? Parece interessante. Olá John. Sim, também vi. É uma pequena loja encantadora com uma variedade de artigos de papelaria. Já entraram? Ainda não. Perguntava-me qual é o horário de funcionamento deles. Não quero perder a oportunidade de explorá-lo. Posso verificar o horário de funcionamento deles para si. Espera um momento. sejam bem-vindos. De acordo com o seu site, a loja abre das 10 horas às 18 horas durante a semana e das 11 horas às 16 horas aos fins de semana. ótimo. Isso dá-me muito tempo para visitar durante a semana. Estou ansioso para navegar pela seleção deles. Tenho a certeza que vai encontrar alguns artigos de papelaria únicos e úteis lá. É sempre divertido descobrir coisas novas. Absolutamente. Gosto de encontrar artigos de papelaria especiais para tornar o meu espaço de trabalho mais inspirador. Alguma recomendação para itens obrigatórios? Bem, depende das suas preferências, mas algumas escolhas populares são canetas coloridas, cadernos com desenhos únicos e notas adesivas em várias formas. soam como adições divertidas à minha coleção. Vou ficar de olho neles. Vendem também material de arte? Sim, têm uma pequena secção dedicada a materiais de arte. Podem encontrar tintas, pincéis, cadernos de desenho e outros materiais para projetos criativos. Isso é fantástico. Tenho vontade de explorar o meu lado artístico. Esta loja parece o sítio perfeito para começar. Definitivamente é. Terá muitas opções para escolher e libertar a sua criatividade. Deixe-me saber se precisar de alguma recomendação relacionada à arte. Obrigado. Agradeço a sua oferta. Posso assentar isso. Estou animado para visitar a loja em breve. Sejam bem-vindos. Fico feliz em poder ajudar. Aproveite a sua visita e tenha um tempo maravilhoso explorando o mundo da papelaria e da arte. Obrigado. Tenho a certeza que será uma experiência deliciosa. Estou aqui para encontrar inspiração e trazer criatividade para a minha vida. Lição 22 Procurar a opinião de um amigo. Olá, Ana. Estive a pensar em sair com alguns amigos este fim de semana. Fico feliz que esteja lá para me dar a sua opinião. Olá, John. Claro que ficaria feliz em ajudar. O que os teus amigos estão a planear? Quaisquer atividades ou destinos específicos em mente. Estão a pensar ir a um novo restaurante na cidade ou talvez ver um filme? Não tenho a certeza de qual opção escolher. Ambas as opções parecem agradáveis. Ir a um novo restaurante pode ser uma oportunidade para experimentar diferentes cozinhas, enquanto um filme oferece entretenimento e relaxamento. Isso é verdade. Estou com vontade de boa comida, mas também quero descontrair e desfrutar de uns momentos de qualidade com os meus amigos. Que tal isto? Poderia sugerir ir jantar no novo restaurante e depois ver um filme. Dessa forma, obtemos o melhor dos dois mundos. isso é uma ótima ideia. Combinar as duas atividades daria uma noite memorável. Vou propor isso aos meus amigos. Fico feliz que tenha gostado da sugestão. É importante considerar as preferências de todos e encontrar um meio termos que se adapte a todos. Absolutamente. É importante garantir que todos se dividam e se sintam incluídos no processo de tomada de decisão. Definitivamente. No final, é a empresa e as experiências partilhadas que realmente importam. Tenho a certeza que os teus amigos apreciarão a tua abordagem atenciosa. Espero que sim. É sempre bom criar memórias significativas com os amigos. Obrigado por me ajudarem a tomar esta decisão. se jam bem-vindos. Fico feliz em poder ajudar-te. Lembrem-se, o mais importante é aproveitar o tempo que passamos juntos e valorizar esses momentos. Sábias palavras. Vou ter isso em mente. Um dia cheio de diversão com os amigos e a criação de amizades duradouras. lição 23 explorando as atras próximas. Olá Ana, ouvi falar deste novo café nas proximidades. Podemos experimentar e conversar. Olá John, isso soa intrigante. Estou sempre pronto para descobrir novos lugares. Que tipo de café é esse? É um pequeno café acolhedor conhecido pelos seus cafés especiais e pastelaria caseira. O ambiente é bastante convidativo. Isso soa bem. Gostava de experimentar diferentes tipos de café e os pastéis caseiros são deliciosos. Quando é que devemos ir? Que tal amanhã à tarde? Podemos encontrar-nos no museu pela manhã e depois ir ao café. Isso soa como um plano. Explorar o museu e depois relaxar no café parece um dia perfeito. Vejo-te lá. Ótimo! Vamos encontrar-nos na entrada do museu às 10 horas. Podemos passar algumas horas a mergulhar na arte e na história. Perfeito! Vou certificar-me de estar lá a tempo. Os museus são sempre fascinantes e estou ansioso por isso. Eu também. É uma grande oportunidade para apreciar a arte e aprender algo novo. Depois, podemos desfrutar de alguns cafés e pastelaria. Isso soa como uma maneira maravilhosa de relaxar e ter uma boa conversa. Estou curioso sobre a atmosfera e a decoração do café. O mesmo aqui. Ouvi dizer que tem uma área de estar acolhedora com cadeiras confortáveis e belas obras de arte nas paredes. Isso soa convidativo. é incrível como um espaço bem concebido pode melhorar a experiência geral. Mal posso esperar para vê-lo. Definitivamente aumenta o charme. Estou entusiasmado por partilhar convosco esta nova descoberta do café. É sempre mais agradável explorar com um amigo. Não podia estar mais de acordo. Descobrir novos lugares e partilhar experiências com os amigos torna-os ainda mais memoráveis. Absolutamente. É a empresa e as ligações que fazemos que enriquecem verdadeiramente as nossas vidas. Ansioso pela nossa visita ao museu e aventura no café. que enriquecem e as ligações que enriquecem e as ligações que enriquecem as ligações